Fala, galera do canal Panty Pop, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu aqui, ó, muita grana, galera. Onde você arrumou isso, Gigante? Ué, minha mesada. Aqui, ó, galera, muita grana. Tem mil reais aqui, galera. Mil reais. Mil? Mil. Nossa. Galera, ó, hoje eu vou postar aqui com todo mundo que vem no campo. Postar meu dinheiro. Não pode, Gigante, teu dinheiro aí. Vamos, vou postar. Ó, eu não autorizo você fazer isso não, cara. Ué, mãe, eu autorizo, o dinheiro é meu? Ó, beleza então, eu sei que responsabiliza aí, cara. Eu não tô nem aí, hein? Tô falando que eu não tô nem aí, porque senão não dá azia. Toma, mas fica bravo aí comigo aí. Eu sei que tá querendo, mano. Fica bravo não. Eu sei que tá querendo apostar. Não vai, não, não. Você quer mandar salve? Eu quero mandar salve pro Gustavo Miguel, lá de Guaranesa. Aí, mandou um salve aí. E Instagram? Você tem Instagram? Não mais. Por que você não faz um, Gigante? Muito mensagem. Oi, você tem que responder os fãs. Então, mãe, é que eles perguntam muita coisa, a gente sabe que não pode responder. Ah, entendi. Mas segue lá no Instagram do Pernadepau, arroba Pernadepau, underline PDP. Mano, os caras tá lá jogando, mas só que tá chovendo. Tá chovendo, Gigante. Ô, galera, eu não vou lá com ele. Tá chovendo, Gigante. Tá chovendo, Gigante. Ó, o C2D é fraco, meu irmão. Tá chovendo, olha aqui, ó. C2D é fraco, C2D. Tá chovendo aí, né? Moia, Gigante. Eu quero postar a minha ameaçada que tem. Isso mesmo. Tá chovendo, Gigante. Aqui, o que eu vou postar aqui é milzão que fez, ó. Aqui, ó, milzão. Vai, verdade? Mãe, pega na noite, né? Vai, verdade? Qual é que é, qual é que é? Ele chega apavorando. O que que é aí? Tá vendo? Minha ameaçada eu vou postar aqui. Mas nós vai ter que dar alguma coisa? Não, não. Tá com a minha credência, tá definido. Ué, demorou, é? Oi. Você sabe? Demorou, é? Daqui, deixa eu segurar, Gigante. Eu falei que é. Você vai jogar com os caras, deixa eu segurar. Olha que, olha que o bolo, olha que o bolo, olha que o bolo. Conta, não. Olha, como você vai desafiar isso? Tá parecendo que esse cachorro com dor de barriga lá, comendo mata. Como você vai desafiar isso? Oi, eu vou desafiar o Bob. É, só porque eu sou mais fraco. Mas o que? X1? Tem que ganhar do seu no X1, Gigante? É, só porque eu sou fraco. Tem que ganhar do seu no X1, no X7, no gol. É, só porque eu sou fraco, galera. Olha, demorou, então. Vai, do seu X7. Só porque eu sou fraco. Vai, quem vai ficar lá atrás? Esse é o Rafinha. Olha, eu quero o bolo, poxa. Vai, 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 vai logo, X7. Vai, X7. Chuta não, X7. Olha, o Gigante. Vai, você vai ganhar dele. Mas você não apostou nada. Olha, você não apostou nada. Olha, tá valendo, hein? Olha, Gigante, dominou. Vamos ver, Gigante, pra cima dele. Olha, Gigante. Eu não me responsabilizo, cara. Olha, o Gigante falou que ia apostar. Olha, Gigante, levou pra esquerda, pra direita. Levou, bateu. É um gol só, Gigante, que acaba? Ele sabe que eu sou ruim. Olha, eu quero ver ele ganhar no CR7. Eu quero ver ele ganhar no CR7. Não, aqui sabe que eu sou ruim, que eu sou melhor mesmo. Quero ver se ganha no Castor, do CR7. Pode ir uns três juntos, né? Vai. Olha, Gigante. Pega o bolo dele, não deixa ele passar, não. Olha, na velocidade, olha. O campo tá liso, tá escorregando, tá chovendo, velho, né? Tá gravando na chuva aqui, Gigante. Opa, levou, cortou, pra um lado, pro outro. Ó, levou, pra esquerda. Ó, Gigante, levou, pra direita, pra esquerda. Ó, vai bater, não bateu, o Gigante. Levou, pra um lado, ó. Opa, enroscou na bola, hein? O Gigante enroscou na bola ali, levou, pra um lado, pro outro. Gigante, pra direita. Ó, não faz o gol, hein? Ó, Bob só na marcação. Vamos, Gigante, vamos, Bob só. Pega a bola dele. Ó, levou, pra direita, Gigante. O Gigante bateu o gol lá. Não, pra mim, acabou a dois, acabou, acabou. Quando demorou a vez, querido? Acabou a dois, acabou a dois. Ah, e sabe que eu sou fraco, hein? Vai no gol agora, então. Não, velho. Ó, sem grado, Gigante, é. Onde eu vou ganhar? Demorou, então. Mil real, milzão, milzão. Tá no meu corpo. Milzão, milzão, ó, Gigante. Não foi nada, vai. Ó, jogou. Ó, opa, não foi nada, hein? Não foi nada, hein? Ó, na velocidade do CR7 corre muito. Ó, Gigante, levou, pra direita. Ó, ó, ó. Opa, tentou rolinho. Opa, deu rolinho, deu rolinho, mano. Gigante, ele e o goleiro. Ó, CR7 bateu. U, escapou, mano. Ó, ó, Gigante. Recuperou a bola aqui, já, Gigante. Nossa, mano, o CR7 chegou chutando. Ó, agora já era, mano. Gigante o goleiro. Ó, de cobertura. Não conseguiu chegar a tempo ali. E o Bob Esponja pegou, mano. Ó, ó, Gigante. Tentou dar o chapéu ali, a bola não saiu. Não, não, saiu. Não saiu. Ó, ó, ó. Nossa, Gigante deu um rolinho ali, bateu. Ô, ô, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ô, Gigante. O que que tá acontecendo? Um a zero já. Vamos, CR7. Milzão, mano. Milzão, mano. Ó, jogou pra cima e tá valendo, hein? Milzão, ué. Vamos lá. Opa, quase. Não, não foi nada, não foi nada, Gigante. Tá valendo, tá valendo, ó. CR7 vai fazer, hein? Voltou pra trás. Ele tinha uma chance ali, voltou pra trás. Opa, tentou um rolinho de letra, não consegue. Gigante, ó. CR7, na velocidade, ó. Usou o corpo, usou o corpo. Opa, falta. Foi falta, Gigante. Foi falta. Você derrubou o cara. Você derrubou o cara. Ó, você escolhe estar direto ou sair jogando. Vai estar direto, vai estar direto. Faz barreira aí, o Bob Spawn. Ah, então, tira o livro, então, hein? Vai estar direto aqui, ó. Bateu, nossa. No travessão, mano. No travessão, mano. No travessão, mano. Meuzão, não me acolta com tudo isso. Ó, tá valendo aqui. CR7 cobrou a falta no travessão. Ó, nenhum consegue catar a bola, ó. CR7 com a bola, vamos ver. Opa, tentou rolinho no Gigante, não consegue. Vamos, Gigante. Ó, CR7. Ó. Gigante recuperou. Tá acima, Gigante. Vamos. Tá chovendo, tá chovendo. Opa! Que corte, mano. Que corte. Vai sair ele, o goleiro. Ó. Opa, deu rolinho, deu rolinho. Vai estar pro gol. Bateu pra fora. Pra fora. Duas já, mano. Duas, mano. Duas. Duas. Tá contando, tá contando, Bic? Ah, o Bic é ele, né? É. Tá trabalhando a Bic? Vai, 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 Bob. Vai, Bob Esponja. Bob Esponja vai jogar a bola pra cima que tá valendo, hein? Ó, CR7 tem que fazer pra empatar isso aí. Ó, não saiu, não saiu, não saiu. Ó, tá na linha. Tá na linha. Bola do CR7 pra cima do Gigante. Vamos ver. Vamos ver se ele vai conseguir passar o Gigante. Opa! Gigante desarmou. Foi na bola, hein? Só bola, hein? Ó, Gigante vai bater. Levou pra direita. Na velocidade. Opa! Firmou o PLCR7. Opa, bateu. Nossa, que enganada. Agora o Castor. Galera, ó, só sei que eu tô no nível 100% meu, beleza? Tô nem vendo, eu vou ganhar esses mil reais aí. Então, então já é, gente. Perdeu, ó. Perdeu, ó. Perdeu, ó. Quero só ver, quero só ver. Ó, tá valendo, hein? Tá valendo, hein? Ó, vamos ver. O Castor usou o corpo mais gigante, foi mais rápido. Vamos ver. Ó, o Gigante é pequeno, mas ele é muito ágil, ele é habilidoso, ó. Partiu pra cima do Castor. O Castor parou. Opa, tomou uma bolada ali já. Tá chovendo, né, Bruno, galera? Tá chovendo, ó. O clima tá tudo molhado. Ó, Gigante levou. Um lado pro outro. Ó, tá escorregadinho. Bateu, golaço. O Júlio nem viu a bola. O Bob Esponja nem viu a bola. Nem viu. Carma, galera. Carma. Carma. Tá começando. Tá chovendo, hein? Tá chovendo, hein? O Gigante levou pra esquerda, ó. Ó, a bola escapou. Opa, agora saiu, hein? Agora saiu. Agora saiu. Se o Gigante fizer a cabo, hein? Se o Gigante fizer a cabo, ninguém vai conseguir ganhar dele, cara. Ó. Opa! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto